Bom, começando agora mais uma entrevista, hoje eu tô tendo a alegria de receber uma figura que eu conheço há muito tempo já, que eu fui muito show dele já, e o meu começo como profissional, cobrindo os shows, foi o começo dele cantando também. João Carreira, tudo bem? Tudo bom, meu irmão. Graças a Deus. Obrigado por me receber aqui. E tô feliz demais da conta da gente poder se reencontrar, né? Já fazia umas horas que não se via, né? Fazia muito tempo, desde antes da pandemia mesmo já fazia um bom tempo. Só pra deixar um aviso aqui, todas as entrevistas agora estão com exclusividade na Deezer, então se você não puder assistir aqui no YouTube, você pode ouvir com exclusividade na Deezer, e se você estiver ouvindo pela Deezer, dá pra assistir também aqui no canal do YouTube. Então só baixar o aplicativo que você ouve todas as conversas que eu tô tendo aqui com essa turma toda. Como é que você tá, cara? Como é que foi esse ano de pandemia, paradão, o que todo mundo fez? Rapaz, tô bom, graças a Deus. Saúde, fisicamente, tudo. Bonito não dá pra falar que é, né? Isso aí não foi a parte que Deus me ajudou. Mas assim, nessa pandemia, mano, eu aproveitei e escrevi bastante moda, eu aproveitei que tava parado e fui pra estúdio. Tô gravando dois projetos, um projeto com músicas mais modernas, vamos dizer assim, uma produção mais moderna, e um outro só caipira. E os dois discos são inéditos. Só que assim, cada disco tá tendo vinte e poucas modas, eu sou meio exagerado, né? Sempre foi assim também, né? E aí eu acho que, tipo assim, como hoje não tem mais um disco, vamos dizer, né? Mais EP ou single, sei lá, acho que a gente vai acabar dividindo isso aí nos quatro, mais ou menos, pra poder sortar. Tá tudo gravado assim, já? Já tá, o disco que é mais moderno já tá praticamente pronto. A gente já tá organizando pra poder fazer umas dez primeiras músicas e fazer os vídeos delas pra poder soltar na internet e nas plataformas, entendeu? Você falou que já voltaram os shows, né? Você tá rodando, começou a rodar já. Sim, já tá andando bem, graças a Deus. A gente teve bastante pedido já pra esse ano, ano que vem já tá fechando algumas coisas, e o pau tá atorando, e eu tô achando bom. Eu tava lembrando outro dia, eu entrevistei o Robertinho do Léo Canhoto, e eu falei, pô, a sua risada é a do Jack Matador, pô, do Jack. Então eu falei, pô, ele lembrava mesmo. Eu pus pra ver o Léo Canhoto rindo, falei, é o João Carreiro rindo, já sei de onde vem. Você tá morando onde? Campo Grande. Campo Grande. Você é de Cuiabá. Cuiabá. A cidade que você passou frio. Você foi o único que passou frio. Eu fui, todo mundo falou que era quente, eu fui de camiseta e passei frio num show do Estouro e Chororó. Pois é. Eu quero voltar lá no comecinho. Você é de Cuiabá, e você foi pra essa cultura do caipira, da viola, de gostar de Tião, essas coisas, por quem? Por família? Cara, meu pai sempre escutou. Tião Carreiro e Pardinho, como diz o outro, sempre foi os primeiros, bem longe do segundo, assim, pra ele, né? E aí, pra mim, consequentemente, não foi diferente, cara. Eu cresci escutando, Tião Carreiro e Pardinho, e sempre fui muito bitolado até na parte da viola e desse cantar grave. Pra você ter ideia, tipo assim, o Zé Rico, eu temei com ele. Porque, tipo assim, não era um estilo que me agradava. Eu respeitava pra caramba a história e tudo, mas eu não conseguia. E aí, eu temei e fui escutando, e falei, não é possível, eu tenho que aprender a gostar desse cara. E aí, fui escutando, escutando e vendo, e também depois eu conheci o Zé pessoalmente, aí eu me apaixonei, mesmo assim, pela obra dele, das coisas, e a minha cabeça abriu. Mas, assim, eu sempre fui muito, escutava muito Tião Carreiro, Ronaldo Viola, João Mulato, Zé Mulato, Pião Carreiro e Praense, essas coisas, assim, do cantar mais grave, sabe? Por conta do seu pai. Do meu pai. E aí, você quer que eu conte a história tudinho? Não, pode contar. Tempo é o que nós temos, né? Não, dá vontade. A gente já comeu a pizza aqui antes. Bicho, eu já fiz os dois serviços, já comei, já desolvei, já fiz tudo. Ó, foi assim, então, vou contar pra você a história. Tá vendo aquele caboclo lá? Ele é o Davius, ele foi o primeiro capataz. Eu tive três duplas, né? João Carreiro e Sonny Matos, João Carreiro e Capataz, e depois João Carreiro e Capataz. E ele foi o primeiro capataz, só que ele passou no concurso da polícia na época. Aí ele preferiu a polícia do que eu. Ele deixou de ser capataz e foi... Foi ser polícia. Vamos arrumar um serviço do que presta. É, e aí, tipo assim, foi um amigo meu na época morar na minha casa, cara. Meu pai sempre gostou muito de música, igual eu tava te falando. E ele tomava a cerveja dele lá e fazia as reuniões da família e ele sempre quis ter alguém junto cantando. E nisso foi um cara amigo dele morar lá em casa. Ele ficou uns seis meses lá em casa, lá, e esse cara tocava violão. E aí eu achei massa aquele movimento de gente reunindo e cantando moda e tal, né? Aí um dia eu falei pra ele, Valmir, você não ensina eu a tocar uma moda, cara? Aí ele falou, ensino. Aí ele ensinou, mundo velho está perdido. Ele me ensinou de manhã, de tarde, ele viu eu lá fuçando no violão, tocando, e ele encostou perto. E viu eu tocando e ele falou assim, ué, Joãozinho. Aí eu falei, o que que foi? Ele falou, rapaz, você leva jeito. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você tá tocando no ritmo já certinho, você troca a nota. Mesmo que você não troca no tempo certo, você não para de tocar e você tá cantando afinadinho, cara. Aí eu já fiquei todo me achando, né? E aí peguei e comecei a andar com ele ali, meu pai, fazendo esses movimentos assim da família. E aí passou um tempinho, meu pai me deu um violão e eu peguei e fiz aula com o Davi Uso. Ah, tá. Aí eu falei pro Davi Uso, cara, eu quero aprender a cantar umas modas aí, mas não vem com coisa de teoria estranha, que eu não quero aprender nada disso aí, não. Eu quero aprender a cantar as modas que eu quero. Aí eu vou trazer pra você a moda, você me ensina aquela moda. Beleza. Aí eu fiz uns seis, sete meses, né, eu acho, né, Davi Uso? De aula de violão com ele, aí eu reuni um repertório que dava pra eu animar um churrasco, como diz o outro. E aí parei de fazer aula com ele. E aí nisso foi surgindo a parceria que teve o João Carreiro e o Sonny Matos, depois o João Carreiro e o Capataz com o Davi Uso. E aí depois teve o Hilton, né, que foi o que a gente cantou mais tempo junto aí, né. Mas voltando um pouquinho. Não, o Capataz se chama Hilton, ou o Capataz, o Capataz? Sabia o nome dele, não? E aí, tipo assim, mas como que a viola entrou na minha vida, né. Aí eu fiz esses meses de aula de violão com o Davi Uso. E aí, só que eu falei pro meu pai, eu falei, pai, pô, a gente, eu quero aprender umas modas do tchão, assim, mas eu não consigo tirar esse som aqui no violão, tem que ser viola, né. Não fica igual. Aí eu falei, é, mas não tá bom das pernas não, vai ter que escorar essa viola no seu voo, né. E era o pai do pai dele, né, que é o meu avô, que foi o que me deu a primeira viola. Ele era muito apaixonado também em viola, só que ele já gostava do cantar mais agudo. De Tunique Tinoco, Abel e Caim, sabe? Era aquela outra vertente do sertanejo. Rola, tem gente que não gosta de um ou de outro, né. Se eu tô lembrando do meu avô, que ele gostava, Tunique Tinoco, dessa turma, mas não gostava muito do tchão. Então, o meu avô era desse jeito, tipo assim, ele aceitava mais o Zé Carreira e Carreirinha ali. Mas assim, do tchão, desse povo cantar mais grosso, ele não gostava muito não. Ele gostava mais dos agudos mesmo, do Lil e Léo, Zique Zeca, Tunique Tinoco, Abel e Caim, mais esse povo. E aí, nós chegamos lá nessa Pedra Preta, que era onde ele morava, e ele falou... Meu pai falou pra ele, ele falou, ó, o Joãozinho tá querendo uma viola aí e tal, né. Aí ele falou, ah, rapaz, vai dar certinho. Meu compadre Fidersino, eu lembro até hoje do... Fidersino, né. Meu compadre Fidersino, ele tá com um problema na coluna e ele tem uma viola lá. Eu acho que ele quer vender essa viola pra tratar da coluna. Vamos lá ver? Aí nós chegamos lá, rapaz, só do cara afinar a viola e cantar umas modas com o meu avô, aquilo pra mim já foi o céu, sabe? Porque eu nunca tinha visto uma viola de perto. E aí o cara bateu aquele acorde cheio, assim, cara, bacana pra caramba. Falei, nossa, é isso mesmo, cara. E aí, beleza, meu avô pegou, comprou a viola dele lá, me deu. E aí nós voltamos lá pra casa do meu avô e nós fomos cantar umas modas juntos. E eu não sabia, não tinha noção desse negócio de primeira e segunda, né. E aí nós fomos cantar umas modas juntos lá, meu avô pegou e falou... Ué, rapaz, você tem que escolher uma voz aí e firmar nela, ué. Aí eu fiquei pensando, mas como assim, né? Pra mim um canta grosso, o outro fino e pronto, né? O pau tá atorando e tchau, né? Aí foi, foi cantar de novo e ele falou assim, não, rapaz, você tem que escolher uma voz aí e firmar nela. Uma hora você tá na primeira, outra hora você tá na segunda, desse jeito não dá pra cantar de dupla, não, ué. Aí ainda pensei, falei assim, pô, toma no cu, né? Tô tentando agradar meu avô aqui, esse pai da puta tá me correndo o rabo ainda no meio dos outros, né? Mas aí, beleza, isso foi bom porque eu comecei a prestar atenção. Falei, não, agora eu vou chegar em casa e escutar só o jeito que o Tião canta, né? Esquece o perdinho. Só que aí eu saí e ele falou pro meu pai, ele falou assim, ó, é o seguinte, você casa a gente tomar viola da escuria aí, porque ele vai parar de estudar e a culpa vai ser minha. E outra, nem cantar ele sabe, viu? Começou certinho, animou pra caramba. Mas aí, cara, pra você ver como que é a história mais bonitinha do mundo, porque, tipo assim, acabou que no final das contas eu era um do maior orgulho do meu avô, sabe? Porque passou uns tempos que eu voltei lá de novo nas férias, eu fui cantar umas modas com ele e ele falou assim, ó, acabou aqui, ainda nada, rapaz. Mas me orou demais, hein? E aí nós pegamos e eu ia, toda vez que eu ia pra lá, ele falava assim, ô meu filho, o que você vai fazer hoje? Aí eu falava, não, vô, hoje tô de boa, o que o senhor quer? Ele falava assim, vamos dar uma volta com o vô? Pega a violinha lá. Aí eu pegava a viola e nós íamos na casa de amigo por amigo dele, que ele chegava e falava assim, ó, meu neto tá de férias, ele veio passar uns dias aqui e eu e ele nós cantamos umas modinhas. Então nós queria cantar umas modas aí pra vocês verem. E assim, nós íamos na casa de amigo e amigo a tarde toda, sabe? Fazendo esse itinerário. Você já tava entendendo um pouco mais. Aí eu já tava entendendo mais de moda, você entendeu? Ixi, mas era bacana pra caramba. E ele morreu, não tenho certeza, foi 16 ou 17? Mas assim, sei que eu fui lá na Pedra Preta no ano que ele morreu e eu fui fazer um show lá, né? E aí ele foi assistir o show, deu já na carreira solo, né? Que ele quase não ia, porque minha avó cramava de dor nas pernas e já era tarde pra eles irem, não sei o que e tal. E dessa vez eles foram os dois. Aí colocamos uma cadeirinha lá pros dois ficarem sentados assistindo o show. E aí chegou no meio do show lá e eu peguei e chamei ele. Eu não tinha falado nada, né? Eu chamei ele pra cantar uma moda. Aí ele pegou e falou assim, que ele falava meio igual de político. Meu companheiro, me pegou de traição, porque nós não tá ensaiado. Ele mora lá em Campo Grande e eu aqui na Pedra Preta. Aí eu peguei e falei, não, pô, fica tranquilo, que a paixão que nós temos no peito é muito maior do que qualquer erro que nós fizermos aqui. Vamos cantar que nós tá em casa. E aí nós cantamos e aí depois a minha tia mandou mensagem e falou, rapaz, você não sabe o tanto que você deixou o velho feliz aqui. Ele ficou garboso demais de falar, cantei no palco com o João Carreira aqui na Pedra Preta. Pedra Preta é Mato Grosso? Mato Grosso. Você falou de avô, eu até te contei antes aqui, te lembrei, o meu avô e minha avó maternos, minha mãe tá aqui, os pais dela. Foi o último show que eles foram, meu avô, a gente levou os dois num show aqui em Campinas e um em Paulina, foram dois shows, que Paulina é uma cidade próxima daqui também. Aí num show eu falei, pô, homenageia meus avós e tal, aí você mandou um abraço pra minha avó que queria o Piqui de Goiás. Ela falava, manda ele tocar a música do Piqui. Aí você homenageou, falou dela e tal, aí meu avô não gostou porque você não falou dele. Aí no outro show, você falou, você cantou a música lá da Não Toca na Minha Vitrola, que ele gostava. Aí falou, eles se acharam também. E foi a última vez, meu avô já tava bem doente. Falei, só aquele ano mesmo, foi em 2013. Mas é uma memória muito boa que a gente tem. Tem foto desse dia, tudo, né? Foi um dia muito bacana. E eles eram muito fãs mesmo, muito legal a história com o avô, né? Sim, sim. Uma coisa muito forte, né? Com certeza. E você chama João e o carreiro veio como? Cara, eu tava... Eu comecei nesse lance de querer tocar, né? E um dia a gente tava numa festa lá. E quem andava... Eu andava muito com o meu tio, o irmão da minha mãe, Biju. Vai tá assistindo nós aí. Um beijo, Bijuzão, velho, companheiro. E aí a gente tava numa festa lá, a gente saindo na noite e tal. E aí tomando umas pingas, nessa época eu ainda bebia. E aí o cara pegou e chamou pra cantar uma música no palco. Era o André e Adriano, mano. André e Adriano. Foram cantar lá em Cuiabá, na época da Giripoca. Nossa, tava estourando. Tava estourando, é, com eles. E aí ele falou, ó, quem souber cantar um pedaço da Giripoca aqui vai ganhar um CD. Eu acho que eu pesava uns 30 quilos, moiado, mais ou menos. Meu tio pegou eu pro fundo da cara e se colocou em cima do palco. Porque ele sabia que eu sabia, né? E aí eu peguei e cantei a moda. Aí o cara ainda brincou. Falou assim, ó, o Temo tinha um carreiro aqui no Mato Grosso. E aí beleza, me viram cantando lá. Você é moleque, você forçava a voz grave ou já era um pouco... No comecinho dava uma forçadinha assim. É, porque eu não entendia, né? Eu achava que pra cantar tinha que prender o grave e tal. Aí depois você vai amadurecendo e vendo que não é desse sistema. Aí me viram lá cantando e quiseram me contratar. Aí meu tio tava junto e falei, o empresário é ele aí, ó, cola nele. Beleza, aí contratou nós numa festa lá em Cuiabá. Eu lembro até hoje o nome da festa, chamava Cowboy no Arém. E aí foi só eu e a viola. E aí teve um carro de som que saiu pela cidade, aqueles caminhões, trio elétrico assim, né? Anunciando a festa e tal e o locutor de rodeio falando, e também vai ter o violeiro. A nova revelação de Cuiabá e Mato Grosso. Só que não tinha nome, né? Aí ele chegou no meu tio e falou assim, como vai chamar? Aí meu tio falou assim, peraí. Aí ele chegou lá em mim, como que vai ser o nome, cara? Aí, porque lá em Cuiabá tem uma dupla que chama Breno Reis e Marco Viola, né? Aí ele, e nós é fãzão deles, né? Até hoje sou. Aí meu tio falou assim, põe João Viola, pô. Aí eu falei assim, não. É João Carreiro, velho. Aí ele falou assim, será, cara? Falei, não, João Carreiro, pode pôr, João Carreiro. Aí ele foi lá e falou pro cara, vai ser João Carreiro. Aí o cara falou, João Carreiro, e eu nunca mais parei de usar. Porra, de novo assim, moleque, não? Tipo, isso foi 99, 2000, sabe? Ah, é bem novo ainda. E quando é que você vira profissional? Você já começa aí? Então, aí eu fiz esse lance, mas assim, foi uma coisa de gaiato, né? Eu não tinha nenhuma pretensão disso aí. E aí depois eu fui... Começaram a galera da faculdade, amigo, não sei o quê. Começaram, ah, o Joãozinho toca viola, não sei o quê. E foi aquele negócio de ir no tocar nos lugares, assim, de amigo, né? E aí numa tocada dessas de churrasco, tava esse Sonny Matos lá. E aí cantamos umas modas e eu tinha 17 anos e o Sonny tinha umas 33, 34. Só que assim, eu não achava ninguém de pareia de idade minha que gostava das modas que eu gostava, entendeu? E quando eu cantei nesse churrasco, eu cantei umas modas caipira e o Sonny sabia. E beleza, mas, né? Aí passou uns dias, eu tô voltando pra casa, porque eu ia pra casa da minha avó de bicicleta e eu tava voltando com a violinha nas costas, assim, eu olho, tá o Sonny pintando uma parede lá do lado do boteco, copo sujo lá de Cuiabá. E aí, eu era vergonhoso pra cacete, sabe? Aí eu cheguei e fui lá no Sonny e falei, cara, você lembra de mim? Aí ele falou assim, lembra? Você é o menino lá do churrasco, né? Que nós cantamos umas modas juntos. Eu falei, é. Ele falou assim, rapaz, vamos montar uma dupla nós dois? Ele falou. E aí ele já tinha feito dupla, ele já cantava na noite e tal. E eu, molecote, né? Eu fiquei empolgado com aquilo. Falei, pô, o cara tá achando que dá pra ser, né? Eu acho que vamos nessa, né? E aí eu comecei a cantar com ele. Comecei a cantar e aí faz um showzinho ali, ganha cinhão, ganha duzentão. Eu falei, rapaz, esse aqui é o meu serviço, não vou mexer com outra coisa nem a pau. E aí eu acreditei naquilo mesmo, sabe? Você chegou a entrar na faculdade? Eu fiz, até formei. Você se formou? Bem nas coxas mesmo, assim. Devo um pouco pra minha irmã e pra... Você se formou em quê? Administração. Ah, você fez administração? Aham. Por isso de quem não sabe o que faz, né? Não pode ficar bravo, aí vamos falar um monte. Não, mas no meu caso foi. Eu não sabia o que fazer e fiz administração. Você chegou a trabalhar com algo que não fosse música? Não, só música. Só música. Foi direto. Na faculdade mesmo, por exemplo, eu consegui até uns dois anos de bolsa que eu trocava a troco de show, que eu fazia o show da festa junina da faculdade, essas coisas. Ah, então você fez particular ainda. Fiz. Fiz particular. E quando é que aparece um outro capataz, no caso ele aqui, que veio antes? Então, aí foi o Sonny Matos. Aí a gente cantou um ano junto e aí foi a época que o Bruno Marrone estourou com aquele CD. Você lembra? Dormiu na praça? Eu sei. 2000, né? Aquele disco, eu acho. O acústico. Isso. O Piratinha ou Oficial? O Piratinha mesmo. É, o Piratinha foi 2000. Acho que foi 2000, é. E aí, porra, o Sonny enveredou a querer cantar esse tipo de moda lá na época e tal. E aí nada a ver. Nada a ver. Ah, a gente desgostou, é. É, aí eu falei assim, não, mano, ó, tamo apartando, porque se for pra fazer um trem que eu não fico contente, eu tô abrindo fora. Vou estudar, fazer qualquer outra coisa. Você já era assim, já era. Aí ele falou, não, velho, vamos mudar os tom, as coisas. Eu falei, não, velho, não adianta. Gosto é gosto. Nós não tá sendo dupla, parece? Nós tá disputando no meu sistema do Tchão e do Pardinho. O Tchão canta e o Pardinho enfeita. E nós parece que tá brigando as duas vozes fortes, eu não quero. E aí, mas a gente continuou amigo e de boa. Até tive lá esses tempos atrás, fui lá visitar ele. Mas aí não deu certo. Beleza. Aí passou um tempinho. E eu e o Davi Uso pegamos e montamos a dupla. Eu fui lá, a gente conversou e montamos a dupla. Aí cantamos um ano também, né? Acho que foi um ano junto. E aí ele pegou e passou no concurso da polícia. A gente deixou. Aí ele me deixou. E aí na época meu pai ainda falou, rapaz, larga a mão desse negócio de parceiro, moço. Monta uma banda aí e canta sozinho. Porque aí você corre atrás das suas coisas, você resolve e pronto, acabou, né? Aí eu falei assim, será, né, cara? Aí comecei a montar mesmo uma banda. E aí depois veio o outro lá e a gente acabou dando certo na parte profissional, vamos dizer assim. Ele também era de Cuiabá? Sim. Conheceram ali na noite também trabalhando? Cara, foi um tio meu que trabalhava com ele. E aí o meu tio comentou, falou assim, cara, tem um cara lá no serviço que gosta de moda, fica escutando essas modas aí. E aí, será que não dá pra vocês marcar alguma coisa pra cantar, pra ver se cola, né? Aí falei, ah, vamos marcar. E na minha cabeça já veio, tipo assim, um Sonny Matos no desenho, né? Falei assim, já não vai dar certo de novo, né? Aí, só que, tipo, acabou fluindo, assim, profissionalmente a parada e o trem andou. Você é muito tradicional, defensor da tradição, você tem muita música que cutuca, né, de brincadeira. Você tira muito sarro, mas sempre no bom humor, né? Só que vocês aparecem com uma visão totalmente diferente, com a leitura, com a música diferente. Você pegava tudo aquilo de tradição e misturava. Você tem muita coisa de rock nas suas músicas, umas batidas que o negro falava, não, mas você gravou funk. Vocês traduziram o funk pro sertanejo. Quando é que você entendeu que isso era um caminho e que seria muito novo pegar um tião e o Vitinho fazer uma versão de um funk e isso poder funcionar numa galera, tanto nos tradicionais quanto na molecada de faculdade. Você sabe qual que foi a parada, assim, Piunti, que eu saquei? Mesmo porque também você era moleque, você tinha, o que, vinte e poucos anos quando você estoura? Sim, a gente, vamos dizer, eu tinha uns vinte e pouco. Mas, assim, o que me deixava grilado, que foi o negócio que acabou sendo esse ponto positivo, é que, tipo, assim, tinha esse preconceito, vamos dizer, com a viola caipira, com a moda raiz. Porque, quando que você escutava nas FM tocando uma moda? Duas horas da tarde, meio-dia? Não, é só aquele horarinho de quatro, cinco horas da manhã ou de madrugada que ninguém tá escutando, aí tem viola, aí é programa rural. E aí, tipo, assim, e escutava também muito dos outros que, ah, esse estilo aí não vira, não vende. E eu ficava puto com isso, desculpa o perdão da palavra, mas, tipo, assim, o povo queria taxar o caipira de, com pouca cultura, ou que não sabe fazer, que não tem competência. E aí, eu, tipo, assim, eu me dediquei muito nessa parte de querer mostrar pros outros que não é porque nós é caipira que não dá conta de fazer outras coisas, você entendeu? Então, foi aonde eu comecei a dedicar mais na composição pra escrever esses rock'n'roll, pra escrever axé, pra escrever samba e, tipo, assim, com conteúdo, você entendeu? Pra tentar mostrar pra galera que, tipo, assim, nós é caipira, mas não é besta, né? E aí, nisso, tipo, foi dando uma sacada e eu fui me divertindo com a parada, de conseguir fazer essas coisas novas e conseguir ganhar nesses campos. Porque, é igual você falou, tem um monte de galera que eu já escutei de chegar em mim e falar assim, mano, eu não curto nada de sertanejo, mas, porra, as suas modas eu acho do caralho. É, você inaugurou. Porque tem, você entendeu? Essas inovações aí de... E, vamos dizer, às vezes, pros caipira eu também fui um cara que mijei fora da bacia, porque eu não tava, né, eu tava saindo totalmente fora. Não tava roubando a tradição, como você fala. Porque, tipo, assim, pô, você vai pôr guitarra junto com um pagode de viola caipira? O tema é bruto, rústico e sistemático e me mete um drivezão lá no meio, né? Então, só que, tipo, assim, o que que eu fui sentindo no show, isso era muito foda, mano. Funcionava muito, né? Demais da conta. Era impressionante. É, dava uma pressão, assim, que se... Só que conseguia agradar, igual você falou, aquele drive pro velhão passava despercebido. O cara que curtia caipira, porque a viola tava comendo no 12, no volume alto lá, ela não tava abafada também. Então, tipo assim, casava muito. E aí, a juventude também entrava dentro da guitarra, da bateria, de tudo andando junto ali. O show, na verdade, era um show muito pesado, né? Era, era. Barulhento, né? Sim. Pode ser assim. E a primeira música que faz sucesso de vocês é qual? Então, uma música que não tocou na rádio, mas tocou muito nos carros de som e... E andou e abriu porta pra nós no Mato Grosso do Sul e a gente começou a entrar no Paraná e no... E no interior de São Paulo foi Lágrimas de Crocodilo. Intransigente. Ah, sim. Inconsequente. Quase um rockzinho. É, era um rock, era um rock. Que, tipo, foi uma cartada que eu dei no começo da carreira, que foi no segundo CD. Que eu peguei e falei, pô, né? Pra mostrar isso aí que a gente dava conta de fazer outras coisas. Porque eu via a galera fazendo, fazia rock, fazia outras coisas e eu falei, cara, isso aí é muito massa, velho. Mas os outros não faz isso cantando grave, não faz isso... Tinha que gritar alto, né? É, falei, vou meter a cara, vamos ver o que que vira. E virou impressionante, né? Deu bom. Lembra que você falava que era fã do Raul, porque tem um Raul aqui atrás? Sim, eu gosto. Falando que tinha umas misturas muito... Que ele fazia, né? Com forró e rock e tal. Sim, sim. E tem uma coisa que... O Carpataz sempre foi mais de farra, pulava no palco e tal. Só que isso te possibilitou, essa mistura de música, possibilitou aparecer o João mais louco, né? Porque muita gente fala, depois que você teve a questão da depressão, a gente mistura as coisas. Tem que separar. Depressão é um negócio sério. E o João antes sempre foi um cara muito louco. Você sempre foi meio malucão. Sim, sim. E você se soltou muito por ter músicas assim também, né? Senão seria aquele cara parado no palco, né? Sim. Mas assim, é difícil até eu falar esse tipo de coisa, Piundi, porque tipo assim, aí vai parecer arrogância, alguma coisa assim desse tipo. Não, mas aqui pode falar. Mas assim, por exemplo, a parte do Carpataz se animar, do Carpataz falar e tal, Eu que falei na época de que tipo assim, cara, eu sou o violeiro da dupla. Eu componho. A minha voz é a voz principal. Se você não for o cara comunicativo e mexer no palco, você vai sumir. Então você precisa fazer isso aí pra nós sermos uma dupla, senão você some. Vai ser só eu cantando, só eu aparecendo. Você entendeu? Então tipo, eu que empurrei ele pra fazer esse tipo de coisa. E aí eu ficava na minha e ele fazia o palco e eu fazia, quando eu tinha essas aberturas pra poder brincar estranha, aí eu fazia. E me divertia escrevendo moda, montando show, isso aí era o que eu fazia. Vocês ficaram quanto tempo juntos? É, no total assim. Dois mil e... acho que foi onze anos, mano. Onze anos foi tudo isso? É. Porque, assim, separam em dois mil e treze. Isso. Acho que foi dois mil e doze, dois mil e dois a formação e foi até dois mil e treze. Tem, eu acho que vocês conseguiram um negócio muito difícil e importante, que hoje surge uma dupla, alguém faz alguma coisa e as pessoas falam, pô, isso aí é meio João Carreira e Capataz. Que, pô, é difícil você ter um estilo assim que serve como referência tanto tempo depois. Pra quem não se tocou, até me surpreendi, faz sete anos, oito anos que a dupla acabou já. E ela tá na memória de muita gente. Eu tava ouvindo outro dia aqui, você falou, pô, aquele lado A e o lado B é um disco muito acima da média ali do que a gente tinha na época. Você, você consegue explicar, ou na sua cabeça você entende o tamanho que foi, João Carreira e Capataz? Você consegue dar uma resposta pra isso? Já parou pra pensar? Eu acho que eu vou conseguir te dar essa resposta daqui uns dez ou quinze anos, que eu vou mostrar pra você que eu vou dar sequência na parada. Aí você vai falar pra mim. Porque eu acho que você sabe, mas é impressionante a influência que você teve na vida de um monte de gente, né? De fã de música mesmo, né? É. Pode ser que sim, eu não tenho noção disso. Eu, tipo assim, eu tenho um pouco da noção de... Do bem que a minha música causa pras pessoas, sabe? Tipo, eu recebo muita, mas muita mensagem mesmo, assim, de... De, pô... Porque, tipo, a galera meio que se identificou com a minha questão da depressão e tal, e eu falar e não ter escondido nada disso, né? Então, tipo assim, recebo muita, mas muita mesmo, cara. Mensagem de gente falar assim, cara, você é um espelho de vida pra mim, eu tava mal pra caramba, escutava suas músicas. Ou eu tô mal e quando eu escuto sua música eu fico bem, minha cabeça já muda e tal. Então, isso pra mim é muito massa. A composição sua, quais são as principais? Porque o que essa moça fez aqui foi um hit romântico, né? Você imagina, no meio do nada surgiu uma música dessa. Ó, o que essa moça fez aqui é a minha e do Alex. Volta pro meu coração, é só minha. Chique Bacanizado, só minha. Bruto Rústico Sistemático, minha e do Jadson. Cada um com seus problemas, minha. Preta, minha. Papel em Branco, minha. Cadê, minha. Desse disco aí mesmo que você tá falando aí, tem os sete sentidos, que é minha e do João Vitor. Melhor do Brasil, minha e do Cabeça. Casinha Verde. Casinha Verde, só minha. Não Toque Minha Vitrola, só minha. Que meu avô gostava. Exatamente. Pacabá, que é o Piqui do Goiás, só minha. Impressionante, né? Você pegou uma fase ali, uma sequência. É que, tipo assim, o meu trabalho, cara, foi sempre muito em cima das minhas composições, assim. Lágrimas do Crocodilo também era minha. Aí, tipo, as músicas que eram bacanas, que às vezes não eram tão tocadas na rádio, mas no show rendiam muito. Que era... Olha nós, Travês, é minha e do Divanei, sabe? Um monte de... Do repertório, assim, a Faculdade da Pinga. É... Pô, é quase tudo meu. Impressionante, cara. Você tem uma música muito icônica pra essa turma, que é o Bruto Rústico e Sistemático, que foi pra novela, foi pra novela da Globo. Vocês foram parar na Globo também, muito por conta disso. E uma música que, depois de uns anos, deu polêmica, porque ela tem a linguagem de uma pessoa antiga, cheia de preconceitos. E isso virou notícia, quase deu problema, não chegou a dar, porque você conseguiu explicar bem. Queria que você contasse um pouco da história dessa música. Então, mano, é que, tipo assim, tudo na vida, eu acho que a gente tem que refletir, se colocar no lugar do outro, né? Se fosse hoje em dia, eu não faria essa moda. Porque, tipo assim, quando eu fiz, eu era molecão. Tinha 19 pra 20 anos, cabecinha bem verde. Eu não me coloquei no lugar do... Como que eu classifico? Não sei falar. Dos homossexuais? É, dos homossexuais, que é a parte mais pesada. É. Então, tipo assim, eu pensei só no povo caipira, só no velhão, vendo essa modernidade de hoje em dia e tal. E aí, eu não me coloquei do outro lado, sabe? Porque, tipo assim, a minha intenção não era ofender, pra você ver. Uma cabeça verde mesmo, pra caramba. Tanto que esse último verso, eu nem canto mais. Ah, você tirou. É, eu não canto mais. E em respeito mesmo, e é tipo assim, com forma de arrependimento, vamos dizer. Porque não... Não é porque alguém mandou, né? É, não, não. Eu não tive a intenção, na época, de ofender ninguém. Porque tanto, porra, assim, não fazia nem parte da minha cabeça entender que um homem colocava mesmo uma mulher e fica trancada 15 dias num quarto. Eu fiz tão exagerado, porque eu queria que o negócio parecesse engraçado. Porque também era uma da praia que eu tava querendo revolucionar na parte do pagode, de fazer os pagodes ficarem engraçados. Porque, tipo assim, os pagodes, antigamente, era só de abater, falando mal do outro, não sei o que e tal, ou se engrandecendo, né? E esse, como o tema era bruto, rústico e sistemático, eu tentei... Às vezes não fui tão feliz do jeito que eu pensei, mas, assim, era pra ficar meio engraçado. E aí acabou ficando um pouco pesado, né? E você lembra da ocasião dela entrar na novela? Quando você soube, quando... É que é tipo assim, o nosso disco foi lançado pela Som Livre. E aí a gente foi chamado pra participar da novela, que ia ter um capítulo lá, que ia ter o Daniel, Gabriel, Chitãozinho e Chororó, nós, Hugo Pena e Gabriel, e era um concurso de viola da cidade. Só que aí todo mundo ia perder e o Daniel ganhava, né? Que ele era o ator da novela. Era o quê? Paraíso? Paraíso. E aí a gente ia cantar... Aí na época falamos, ó, tem essa música nossa, que é de minha autoria, tá no disco, e qualquer coisa, de repente, a gente até cancela coisa de direito autoral pra moda entrar na novela, né? Aí eles falaram, canta moda pra ver. Aí cantamos no teatro, tava só os atores da Globo, lá teve essa reação que eu achava que a música teria. Todo mundo deu risada e achou massa. Entendi. E aí por isso, o cara na hora que era o Geraldo, que tava apresentando o concurso de viola, falou, essa música é igual eu. Bruto, rústico e sistemático. Aí a música entrou. Teve uma cagada, a música pegou e entrou. Foi assim? Foi assim. Não tava muito planejado. Não, não, não. Aí a música entrou e aí depois na outra novela na Araguaia entrou a Chique Bacanizado. Que também tocava, eu acho que você abria o show com ela, não foi isso? É, fechava eu acho. Fechava, é, eu me lembro dela bastante. Acho que eu fui em vários shows. Foi. E foi no último DVD também, que não lançou, né? Não. Não lançou. Você... Abafamos. Em 2013 vocês se separaram e você teve, ficou público com a questão de depressão que você tinha. Não ficou tão público? Você teve muito problema nos últimos shows, eu me lembro de muitas coisas que aconteciam e tal. A dupla acabou por conta disso ou não? Ela acabaria se não houvesse um problema seu, uma doença sua? Já não tava legal? Cara, não tava legal. Assim, eu não... É porque, tipo assim, eu tava com filhinha pequena, né, cara? A gente tava estourado, vamos dizer. E, porra, aí eu lembrava do meu Cuiabá lá, eu tocando uma vez ali, ganhando um trocadinho e pra mim eu já tava feliz demais da conta. E aí, porra, na época da dupla a gente tava estourado, todo mundo conhecia nós, a gente tava nas maiores festas do Brasil e o povo sempre querendo mais, assim, né, querendo mais dinheiro, mais show e pá. E eu queria menos, velho. Eu queria viver um pouco. Eu não tava... Tipo, eu já tava longe da minha família, Cuiabá e todos os meus parentes, né? E aí não conseguia viver também com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa. Então, tipo assim, isso pra mim... Cada um lida de um jeito, né? Eu ia com a dor no coração danado. Então eu ficava dividido. Sabe? Então, pra mim era muito pesado isso aí. E aí chegou um tempo que eu tentei conversar pra poder diminuir os shows. Ah, eu lembro disso. E aí, tipo assim, a gente chegou a diminuir pra 14 shows por mês, mas tinha 3 meses do ano que era... 14 era muito já, né? Então. E aí eu queria 8. Também se você gosta... 2 por fim de semana tá bom, né? É. Mas tá bom. Mas aí eu acho que, tipo assim, eu não sei se duraria. Mas eu acho que tudo culpa minha mesmo. Porque eu sempre deixei muito na mão dos outros. Você entendeu? Se eu tivesse sido mais ponta firme, eu acho, tipo assim... Não, vai fazer assim e pronto, acabou. Eu acho que, de repente, teria andado mais do meu sistema e eu não teria ficado tão descontente com as coisas, né? Você tem relação hoje com a Pataz ou nada? Eu não tenho nenhuma e não quero ter. Continua, né? Essa... Eu acho que não precisa, mas eu gosto muito dos dois. Convivi muito com vocês dois. Mas não tem mesmo. Não. Separou e separou de vez. Separou. Aí não foi bacana, né, mano? Eu acho assim... Eu fiquei muito chateado, porque... Igual eu te disse aí. Você viu o nosso repertório, o que que é, quem que escreveu, como que foi. E aí, pô, acabou a dupla. Arrumou um cara que canta igual, beleza, tudo bem. Aí colocou um nome parecido. Então, tipo assim, eu achei sacanagem nesse ponto, porque... Pra galera que é antenada mesmo, que conhece, beleza. Sabe que acabou a dupla e tal. Mas a grande maioria não sabe. Então, tipo assim, passou a entender que, tipo assim, essa sempre foi a dupla. E aí, tipo assim, eles trabalharam e trabalharam em cima do meu repertório. Porque tem filmagem deles e coisas de show que eu já vi. Eles cantando só, praticamente, as músicas que é do João Carreira e Capataz, vamos dizer assim. Mas é composição minha, entendeu? Entendi. Você deu uma sentida com isso. Eu dei. Como diz minha mãe, que também é da roça, o caipira é um bicho sentido, né? A gente sempre fala essa frase que é difícil. Eu sou meio rancoroso, mano. Esse povo é mais difícil. E aí você teve uma história muito conhecida, que foi o lance da sua depressão, que ajudou a piorar todo esse fim de dupla. E você sumiu, né? Uma época, você realmente sumiu pra se tratar, não sei se pra ficar mais sozinho. O que aconteceu? Como é que você percebeu que tava... Tem até um... Eu tava assistindo ontem você no Problema da Fátima, logo que você volta com Jadis e Jadson, contando, que você tinha umas visões, você tinha uns toques. Tinha toques, é. O que que aconteceu? É que tipo assim, mano, quando eu tive a depressão, eu não sabia que tava com depressão. Mas assim, porra, eu já vinha me acabrunhando fazia um tempo, né? Só que ninguém entendia. E aí tipo, como tava esse estresse de show, correria, pararia e pararia. E nós não tínhamos presenciado nada de ninguém perto que tinha depressão e tal, pra gente ter conhecimento do assunto, pra de repente se antenar e falar ó, o João tá com depressão, né? E era tudo frescura, né? É, tudo frescura. Eu mesmo achava que depressão era coisa de fresco, né? Tomei no cu. Mas aí tipo assim, eu fiquei doente, não sabia que tava doente, mas fiquei mal pra cacete. E nisso foi, teve uma pressão muito grande, que tinha que continuar a dupla e não sei o que, papapá e todo mundo. E aí começou, a depressão veio junto o toque. Eu comecei a ter visão das coisas. Então eu via quem, é, as pessoas judiando de mim. As pessoas que eu gostava, que eu amava. Porque tipo assim, como eu me senti traído, eu acho que foi isso, sei lá, que desencadeou na minha cabeça. Então eu via, eu não tinha como acreditar em ninguém. Todo mundo me judiava, todo mundo. E eu morria várias vezes por dia na minha cabeça, assim, durante o dia, entendeu? Sentado, você imaginava isso? Cara, criava a cena na minha cabeça e era muito real. E eu pensava que eu era profeta do meu destino, que aquilo ia acontecer mesmo. Você entendeu? E aí eu confidenciava pra minha ex-esposa na época, que eu falava, cara, tipo, um dia meus primos foram de Cuiabá me visitar. E aí, quando meus primos falaram que iam me visitar, minha cabeça formou cena deles me batendo, me judiando, me matando, me levando embora, sabe? E aí, tipo, eu fui de Cidrolândia a Campo Grande pra pegar eles. Eu fui chorando o carro, a viagem toda. E eu falava pra minha esposa, eles vão me pegar. E ela falava, não, Preto, não tem nada a ver, cara. E eu falava, você não viu? Eu vi. Cara, coisa de louco, mano, coisa de louco. E eu acreditava piamente que aquilo ia acontecer. E quando, e tipo, quando? Nunca acontecia, né? Mas, assim, por exemplo, não acontecia. Igual, por exemplo, eu via eles. Eu descendo pra abraçar eles, que eles tinham descido do ônibus. Um me dava uma gravata, o outro me dava um soco na barriga. Eles me jogavam dentro do carro e me levavam embora. Então, beleza. Aí não aconteceu essa cena que a minha cabeça produziu. Aí eu abraçava, só que abraçava eles chorando com medo e pensando, eles vão me catar e vão me levar. Você já pensou? Caraca. Então eu tava vivendo isso aí. Isso aí é o quê? Foi diagnosticado? É toque, isso? É toque. É, tipo, é repetição de imagens de tragédia que a minha cabeça criava. Tem gente que tem toque de arrumar as coisas e tal. Que eu acho que é o toque mais conhecido. De lavar a mão e não sei o quê. Aí, não, a minha cabeça ficava repetindo essas imagens. Aí, igual, não acontecia isso. A gente entrava no carro, a minha cabeça fazia outra. Que, tipo, assim, vai parar o carro ali na frente, finge que vai descer pra mijar, um me cata aqui, me joga no porta-mala, me leva, sabe? Aí ficava assim o dia todo. Perseguição, mania de perseguição, quase. O dia todo, mano. O dia todo. E quando é que você percebeu que tinha que procurar o médico, assim? Não, aí quando começou com essas piras aí, aí nós fomos no psiquiatra. Aí chegou lá no psiquiatra, eu contei tudinho pra ele. Ele falou, não, você tá com depressão profunda. Você tava ainda no final da carreira, já? Tava na dupla, quer dizer? É, tipo assim, isso foi, sei lá, agosto, setembro. Agosto, eu acho, porque teve show de Barretos. Agosto. E aí tinha que cumprir a agenda até o final do ano, que tinha show até dezembro, né? E eu fiz o show muito louco, porque eu tava dopado de remédio, aí tinha show que eu tava depressivo, tinha show que eu tava no 12, porque eu não tinha regulado ainda o remédio, porque eu... Aí eu tinha que tomar esses anti-alucinógenos, tinha que tomar antidepressivo, tinha que tomar ansiolítico, tava virado no 70. Nossa, misturava, virado no 70. E foi longo o tratamento? Foi difícil? Cara, aí eu me tratei... Até hoje eu me trato, né? Você foi pra Cidrolândia, que é próximo a Campo Grande. Você se tratou lá? Era lá o seu médico? O meu médico era de Campo Grande, mas aí, tipo assim, eu ficava a semana toda em Campo Grande, ou às vezes... Eu morava em Cidrolândia, só que, tipo, se me desse crise, ou se eu precisasse ir no médico, eu ia a Campo Grande, que era o psiquiatra. Mas eu tinha que estar indo lá direto, porque virava e mexia, dava as beds, você tinha que ir lá conversar, consultar. E era o trem mais engraçado do mundo, porque, tipo assim, quando eu tava chegando lá, eu parecia que eu tinha sarado. Aí, pá, conversava com o médico, tudo beleza e tal. Quando eu tava voltando pra Cidrolândia, eu já ficava mal de novo. A dependência do médico agora. E demorou o processo? Então, como diz outro, até hoje eu me trato. Eu vou no psiquiatra e tudo. Tô tomando uma dosezinha de antidepressivo, mas uma coisa bem levinha. Mas eu fiquei uns... Uns dois, três anos sem usar nada, assim. Porque, tipo, eu tomei, fiquei tratando, assim, pesado mesmo, os remédios até 2015, 16. E aí, depois, eu mesmo quis desmamar, assim. Não é uma coisa certa de se fazer, né? Ah, foi por conta. É, e aí eu, meio temoso, falei, vou desmamar dessa porra aí. Aí comecei a tomar dia sim, dia não. Não sei nem se é bom a gente falar isso aqui, porque os outros se espelha tanto que pode fazer a mesma cagada que eu fiz, entendeu? Mas você acha que foi errado? É errado, né? Você tem que fazer com acompanhamento mesmo. Ah, tá. E aí você voltou a ter crise de novo? Não, aí, tipo assim, eu andei ficando meio tenso aí uns tempos atrás, aí como eu vou lá no psiquiatra e conversando, ele me receitou o remédio e falou, não, vamos segurar aqui, porque se você voltar lá no fundo do poço, aí ele lascou, né? É muito ruim, né? É. Você reapareceu, eu me lembro que eu tava lá, num DVD do Renato Teixeira com o Sérgio Reis. Sim. Uma amizade sincera, eu não lembro se era o 1 ou o 2, eu acho que era o 2 já. Foi ali na Serra da Cantareira, ali onde eles moram, né? E você tava ruim ali ainda? Ainda tava. Você tava mal ali, né? Eu tenho uma foto com você. Eu tava porque, tipo assim, era 2014, se eu não me engano, cara. Ou começo de 2015, um trem assim. Eu nem pensava em voltar a cantar, tá ligado? Porque essa viagem até me ajudou muito, porque a gente terminou a gravação do DVD e na moda Gratidão lá, eu falo que, na composição minha também, né? Que eu não conheço Almir Sater, mas ainda vou conhecer. Aí, tipo assim, tenho os três como espelho, acho até que me pareço um pouquinho com vocês. Tipo assim. E aí o Renato fala assim, amanhã a gente tem show em Ourinhos e vai ser junto com o Almir, você não quer ir? Quer você conhecer já? Que você falou que eu não conheço? Aí eu falei, vambora, cara. Aí a gente foi e aí no ônibus eu troquei maior ideia com o Renato. Aí ele me incentivou pra caramba, que eu falei assim, ah, cara, eu não sei se eu volto, não sei se vai ter aceitação, eu cantando sozinho e tal. Aí o Renato falou assim, mano, pega a viola, sua enxada e vamos pra guerra. Você tem muita coisa pra falar pro povo, você não pode deixar guardado. E aí ele falou assim, você quer exemplo melhor do que eu, do que o Sérgio? Aí ele citou o Daniel, o Eduardo Costa, falou assim, tem um monte de gente que canta sozinho, isso aí não precisa não, mano. Você tem sua estrela e tal. E o Renato veio aqui semana passada, é demais conversar com ele, não tinha conversado dois minutos, só fiquei duas horas aqui, é demais, né? Demais. Ele é. E um amor e humildade de pessoa que... Você foi parar nesse DVD por conta do Sérgio Reis, foi isso? É que foi assim, eles tinham convidado a dupla pra participar do DVD, só que a dupla tinha acabado, né? E aí eu fui em Campo Grande me tratar lá nos médicos e tal, e aí um dia eu peguei e vi... Tava escrita uma faixa lá, Sérgio Reis e Renato Teixeira em Campo Grande, dia tal. Aí eu conversando com a minha ex-esposa na época, falou, vamos lá ver? Vamos. Aí ela... A gente foi pro show e chegou lá no show, eu queria só agradecer os caras, né? Tipo assim, pra mim, só deles terem convidado a gente pra poder participar, isso pra mim já foi do caralho, né, mano? Um reconhecimento vindo do Sérgio e do Renato, né? Aí eu queria só dar um abraço deles lá. E aí eu fui lá, cara, aí coincidentemente um cara que trabalhava com o Renato, que trabalha até hoje, o Teco, a gente jogava bola junto lá em Rio Preto e tal, eu cheguei lá no show, ele tava mexendo no palco lá, e eu subi aí, ele me viu, aí ele falou, vem cá, João, vamos lá pra você ver os véi. Aí pegou e entrou, o Renato tava comendo um amendoim lá fora do camarim. É, comeu a gravação aqui, dando entrevista, gosta? Gosta. Aí cheguei lá, ele conversou comigo um pouco e tal, ele falou, você viu o Sérgio? Eu falei, não, ele falou assim, vamos lá no camarim, ele tá lá. Aí chegamos lá, e eu tinha explicado pro Renato que tinha parado, que tava tratando depressão e tudo e tal. E aí o Sérgio conversou comigo um pouquinho, o Renato falou pra ele, ó, ele tá tratando, tá depressão e tal, parou de cantar. E aí o Sérgio pegou e passou a mão na minha testa, assim, no meu cabelo, olha que menino bonito, um cabelo bonito desse, como que você para de cantar, rapaz? Levanta essa cabeça e canta pro povo. E aí fez o sinal da cruz três vezes na minha testa, assim, sabe? E aí o Renato pegou e falou pro, pro Sérgio, falou assim, vamos levar o menino pra São Paulo? Aí ele falou assim, vamos, vamos levar o menino pra São Paulo. E a gravação do DVD era na outra semana. E aí no meio do show, eles começaram a cantar e falaram, falou, semana que vem nós vamos estar gravando o DVD lá em São Paulo e o João Carreiro vai participar com nós. Aí eu falei, fudeu. Volta aqui. Mas eu fiquei feliz demais com isso, você entendeu? E aí passou, voltando pra Cidrolândia na madrugada, eu fiquei tão feliz com aquilo, porque eu escrevi a moda. Ah, aquela música do... Do DVD, que é tipo relatando essa parte, que o Sérgio me recebeu com carinho e todo o reconhecimento do Renato e tal. Aí fechei com falando do Almir também, né? Mas... E aí eu peguei e mandei pro Teco a música. Falei, ó, mostra pros véi aí o carinho que eles me receberam lá, que eles guardem essa mensagem pra eles aí do fundo do coração. Beleza. Aí passou uns dois dias, o Willian pegou e me ligou. Aí ele falou assim, véi, você me fudeu aqui. Falei, por quê? Ele falou assim, os véi querem que você canta a moda no DVD, véi. Eu falei, não, você tá louco, eu fiz isso aí só uma homenagem mesmo, mostrar o carinho que eles me receberam e o tanto que eu fiquei feliz. É pra eles guardarem isso aí. Ele falou, não, não, eles querem que você canta a moda. Falei, lascou então. Aí vai eu ensaiar a moda lá em casa e tal. Nessa fase você tinha parado de tocar ou não em casa você tocava? Bem pouco, bem pouco. Eu tava indo muito pra fazenda na época, meu ex-sobre tinha propriedade lá em, tem até hoje lá em Cidrolândia. Então, tipo assim, eu ficava na fazenda o dia todo. Acordava cedo, ia pra fazenda, aí voltava pra casa, almoçava, depois ia pra fazenda de novo. Ah, você viveu ali a vida mesmo? É, só que tipo assim, não tinha jeito, aí eu tava no, campo, aí os caras, ô carreiro, canta uma música aí pra nós, não sei o que, aí tipo assim, não tinha como destrelar da música, né? E foi indo, foi indo que chegou uma hora que eu falei, é velho, não tem jeito. Eu, acho que a minha missão é isso aí mesmo, não tem ponto de correr não. Eu me lembro de falar com você uma vez, você tava mal ainda, e você falou que tinha a opção realmente que você não queria voltar. Você tinha pensado que, não, tá bom já, eu fiz. Foi assim que você decidiu voltar? Foi isso? Porque você voltou já tem o que, três anos? Quatro anos? Eu voltei no metade de 2015. Ah, de 15 já. É que foi devagar, né? Foi, né? Eu não fiz alarde nenhum. Todo mundo muito desconfiado, se vinha ou não, né? Eu também não tava confiante, sabe? Tipo assim, eu não tava tão bem também, sabe? Mas, tipo assim, foi uma coisa que, tipo assim, eu meio com medo, pisando ali pra ver se você aceita ou não, sabe? Meio inseguro. e aí fui caminhando, aí até que eu tive uma decepção que eu coloquei um cara pra vender um show lá e depois deu problema pra mim. Você voltou pro nosso meio mesmo. Aí eu falei, meu Deus do céu, né cara? Aí eu ainda até pensei, falei assim, ó, quer saber de uma coisa? Que se foda? Eu vou pro meu telefone aqui, eu mesmo vou vender essa porra aqui, quem quiser, que gosta de mim, que vai ligar, vai ter eu pra cantar. Agora, quem não quiser, eu não sei, vou negociar nem nada, mas eu vou vender. Mas chega de dor de cabeça dos outros mexendo na minha vida. E aí um dia eu fui lá no Jades e Jades, lá no aniversário do Jades, se eu não me engano. Que era um amigo seu lá de trás, né? Lá de trás. Aí a gente já tem uns 15 anos aí de amizade já. E aí o Jades pegou e me chamou, falou assim, ô compadre, você podia conversar com o Ninho aí, né cara? E voltar a trabalhar, porque seu nome é muito forte, cara, até hoje, por onde a gente vai e passa, todo mundo te respeita muito, não sei o que e tal. Aí eu expliquei pra ele, eu falei, mano, a minha decepção não é com a música, é com o ser humano, você entendeu? Porque a música eu gosto demais. Como diz o Almir, a gente recebe, não é pra fazer show, a gente recebe pra viajar, pra sair de casa, pra poder ficar fora de casa, pra ficar em hotel, porque a parte de cantar não tem dinheiro que paga, né? Isso aí é maravilhoso. Aí eu falei, bom, conversar não custa nada, né? Aí fomos lá, conversamos com o Ninho, se acertamos, graças a Deus o Ninho entendeu o jeito que eu quero trabalhar, e a gente se respeita bastante, conversa muito sobre, né, como que vai fazer, como que não vai, e tá fluindo bacana. Aí tamo aí junto, aí tem o meu projeto sozinho, que eu tenho o show acústico, o show com banda, e também tem o projeto junto, que é o Brutos de Verdade, junto com Jados e Jados, que a gente faz um show só. Os oito shows, você já desistiu desse... Agora, depois dessa pandemia, eu acho que eu tô querendo uns dezoito mesmo. Você tá falando aqui bastante da ex-esposa, você não tá mais casado. Não tô mais casado. Muda, muda isso, no lance de querer sair mais pra fazer show? Pesa? Pesa isso? Ah, cara, eu acho que não. É que a pandemia parou tudo, não dá pra pensar muito, mas... É, verdade, mas assim, como diz o outro, eu tô com gás pra trabalhar, entendeu? Eu não sei... Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas por eu, hoje, eu, entre aspas, não ter essa função, é, família, vamos dizer, que esse compromisso de ter a minha família em casa, que eu tenho que voltar pra eles, eu acho que tá me dando um pouco mais de liberdade também pra eu poder, tipo, meter os peitos no mundo aí. Você acha que o seu estilo continua muito parecido com o que você fazia na dupla? Porque tem algumas músicas que você fala, pô, estaria facilmente na dupla. Sim. Algumas mais animadas, umas mais engraçadas, mais pesadas, mas você acha que é natural que você fique um pouco mais cult ou você não gosta dessa ideia? Eu não sei nem o que que é isso, me explica. Essas coisas um pouco mais poéticas, uma coisa mais pro lado do Renato e menos pro lado do Tião. Cara, eu acho que eu não tenho nem muita capacidade. Você vê que você está trabalhando uma coisa de letras um pouco mais elaboradas, mais bonitas. Você sabe, na dupla mesmo, você já começava com isso. quem me deu um toque de fazer coisa bonita e eu acatei pra caramba foi o Zé Rico, sabe? É mesmo. A gente estava numa viagem, a gente ia fazer o show, acho que se eu não me engano, Rondonópolis, junto, no mesmo palco, e o voo era pra Cuiabá. E aí o avião atrasou, nós ficamos umas três horas no aeroporto lá, conversando, e o Zé deu uma maior tensão, contou o caos e tudo. E aí ele pegou e falou pra mim assim, acho que ele gostou do meu jeito, a gente conversando lá e ele foi lembrando música do Carreirinho, você podia gravar isso e tal. E aí uma hora ele falou assim, Zoom, não grave porcaria, Zoom. Aí eu dei risada, ele falou, o que foi? Eu falei assim, fudeu, já gravei uma meia dúzia. Aí ele falou assim, não, Zoom, mas ainda é tempo, você é novo, porque o artista vai e a arte fica, deixa a coisa bonita pra esse povo. E aí tipo, aquilo me pesou na cabeça, sabe? E eu acho que ele tá certo, porque se a gente for ver, por exemplo, o Zé é um cara que ele nunca gravou nada apelativo na carreira inteira, dele é intocável, como diz o outro, ninguém pode falar nada, né? É chato com ele mesmo, né? É. Cri-cri, né? Foi uma... Fez por merecer o nome que chegou ali, né, mano? Porque tipo assim, o cara cuidou muito, né? Do repertório, das modas e... Acho que é isso. Que às vezes, tipo assim, acaba sendo mais bonito a gente... É claro que a parte das modas doida é massa também, porque tipo assim, como que o cara vai beber e tal e curtir uma fossa se não tem essa moda de dor de cotovelo, né? Mas assim, também... Como a Cadê, por exemplo. Exatamente. Mas eu acho bonito também enaltecer o amor, assim, a parceria, né? A cumplicidade, eu acho massa. Você pensou, nesse tempo todo que você voltou a ser solo, em formar alguma dupla? Rolou esse assunto com alguém em algum momento? Não, cara. É, eu só pensei de cantar sozinho mesmo, porque tipo assim... Falei, pô, eu acho que tipo assim, eu já plantei bastante coisa, eu acho que dá... Ainda dá pra eu colher alguma coisinha aí, sabe? E... É claro que tipo assim, se a gente for analisar cantoria e tal, porra, o dueto é bonito pra caramba. Isso aí não adianta querer falar. Mas hoje, com a modernidade que a gente tem, por exemplo, eu também já aprendi um pouco cantar. Lá de trás, meu avô já me comeu o rabo e eu demorei um pouco, mas eu fui aprendendo devagarzinho. Então hoje, desde a minha... Da primeira gravação solo, eu faço as duas vozes no estúdio e... E aí, por exemplo, no caso dos shows, o Davi Uso me acompanha, sabe? Então eu sempre tenho uma pessoa pra poder fazer esse dueto e a voz não ficar sozinha assim no show. Pô, muito legal. Você tava citando da amizade com o Jadis e Jadson, vocês acabaram fazendo sucesso antes do que o Jadis e Jadson, né? Acho que eles têm até mais tempo de carreira, né? Também são irmãos, né? Cara, mas eu acho que é... Quando que foi, Ninho? Certinho que eles montaram? Então, eu acho que é a mesma coisa. Mesmo tempo? É. E eu me lembro que até havia... Eu lembro de ter uma discussão uma vez num voo de qual dupla era melhor, João Carreira e Capataz ou Jadis e Jadson. E eu não vou responder o que eu disse na época, mas eu queria saber a sua opinião. Seu rabo, Jadis, quer me apertar? Naquela época. Tem que defender. Ai, cara, eu acho os dois muito bons. É que eu, tipo assim, eu acho que, tipo, a diferença que tinha do Jadis e Jadson, João Carreira e Capataz era o estilo do show, principalmente. Porque o Jadis e Jadson sempre teve uma pegada mais... Por mais que o estilo é igual, vamos dizer, a pegada deles era mais romântica. Então, era um show mais tranquilo. E o nosso show era um show mais nervoso, né? Sim. Então, eu acho que essa era a única diferença que tinha das duplas. mas, assim, no resto da qualidade era tudo igual. É, mas saiu bonito. Aprendeu. É a visão, eu acho, cara. Mas eu acho que até depois, quando eles vêm e aparecem e fazem sucesso mesmo, tem um pouquinho também da animação, né? Sim, mas é que, tipo assim, tudo é uma evolução, né? Igual no caso do Jadis e Jadson, eles foram os caras que tinha pagode, tinha tudo, mas eles batiam muito em cima de romântico, não era, Ninho? De moda romântica. Só que, aí, tipo assim, a música que foi a carro-chefe a nível nacional deles foi a Jeito Carinhoso, que já foi uma música animada. Então, de repente, isso foi que, pô, mudou a visão deles pra poder incrementar mais pra esse lado, ter mais visão pra esse lado da coisa, né? É, e foi muito legal porque fizeram muito sucesso, fazem muito sucesso, vocês também, né? Os amigos todos fizeram ali. O seu chapéu veio de onde? A ideia, deixa... Porque ficou muito popular, né? Mano, isso aqui foi uma cagada, como as coisas da minha vida tudo acontece assim. Eu nunca tinha tirado férias e nunca tinha visto o mar na minha vida. Aí, resolvemos tirar férias. Aí eu tava lá, vendo o corgão, tinha dois dias só. Aí, me ligaram na época, o empresário, né? Falando, ó, apareceu um programa de TV pra fazer. Falei, como vai fazer, cara? Eu não tenho chapéu, não tenho bota, não tem nada aqui, como que eu vou fazer o programa? Não, mas tem que fazer. Aí eu tô lá, lá em Jurerê, primeira vez que eu fui na praia. Foi pouquíssimo, foi pouquíssimo. Aí fui lá, e aí tinha umas lojas lá, de madame, lá no calçadão, né? Eu desci lá, tô andando, não tinha um chapéu desse aqui, lá na vitrine? Ah, você tá zoando ali, não? Te juro. Aí eu falei assim, puta merda, mas é muito, né? Cara, eu acho que vai passar, né? Aí eu peguei, a minha esposa, minha ex-esposa tava junto, e eu falei assim, coloca aí na cabeça aí, meio disfarçado, porque eu tava com vergonha de pôr o chapéu na loja. Aí colocou, falei, não, vai esse mesmo. Aí fui, usei o chapéu uma vez, achei massa, tal, tal, e comecei a usar, comecei a usar, e começou, virou a marca. E aí passou um tempo, a Pralana pegou e entrou em contato comigo pra poder fazer o chapéu e eles distribuírem, né? Calma, minha foto, tudo. Rolou toda a venda? Rola até hoje. Ah, tem até hoje pra vender? Até hoje. E foi o chapéu que mais vendeu de artista, pode perguntar lá. É mesmo? Aham. E você sabe de quem é a original, a ideia? Cara, eu acho que é lá dos Estados Unidos, a parada. Ah, tá. Porque eu assisti um programa uma vez naquele History e tal, que eu tava tendo uma entrevista de negócio de motoqueiro e tal, e apareceu uma mulher até, usando um chapéu desse, só que com outra cor, tipo rosa, assim, sei lá. Com essa mesma coisa. Virou uma marca absurda. Sim. Assim como o cabelo comprido na época, né? Sim. Você ficou muitos anos. Já foi tudo. Cortei, eu fiquei uns 14, 15 anos cabeludo. Aí eu meio que resolvi dar uma mudada e curti. E era engraçado que muito violiro copiava, molecada mais nova, o cabelo dão, o chapéu, por conta de um carreiro, né? Pode crer. Você ouve o que hoje? Você ouve algo novo ou não? Você continua ouvindo? Não, não ouço, cara. Eu ouço viola mesmo. Estou em casa, eu vou escutar, é Tião, é Ronaldo, é João, é Zé Mulato e... Dos novos, vamos dizer assim, eu escuto Otávio Augusto e Gabriel, é... o Mike Leão, Lucas Reis e Tassio, é da nossa galera mesmo. É... Lorena e Rafaela, Rogério Regiane, é galera que canta moda, tá ligado? As outras coisas, tipo assim, eu não paro pra escutar, tipo rádio, não escuto, então aí eu vou escutar em casa, eu vou escutar o que eu quero, né? Eu ponho o Tiãozão lá pra moer. Eu acho que eu já sei a sua resposta, mas pra você, qual é o maior artista sertanejo ou a maior dupla de todos os tempos? Por que que você sabe a minha resposta? É, mas só... Eu vou me surpreender, se eu errar essa, mas... Mas conta de vivo, morto, como que é a parada? Não, de tudo, todos que já ouviu na sua vida. Não, pra mim é o Tião, não tem, eu sou muito fã do Tião, porque... A gente... O Tião revolucionou a viola, assim, né, mano? Tive essa criação do pagode, que se a gente for analisar é a única coisa que é viva da viola até hoje, vamos dizer assim, que transita fora do cenário caipira, que se fala em viola é pagode, né? Você escuta um cara que ele não sabe nada da moda raiz, mas escuta um pagode ali e ele gacha massa. Então, tipo, o Tião foi muito foda nessa parte e eu acho que cantava muito bonito e... E ele veio nessa também nadando contra a maré, né? Igual a gente estava comentando, vinha um monte de gente cantando agudo e de repente chegou o Tião que também deu uma sequência numa linhagem muito grande de Ronaldo, João Mulato e todo mundo que também veio se espelhando no Tião. na escola, né? Você, né? Dos anos 2000, por exemplo, dura muito, né? A tradição dele. Tem uma coisa até... Eu vou... Estou tentando trazer o Marrone aqui. Cara, eu viajei uma vez com o Marrone e ele é fanzaço do Ronaldo Viola. E aí, uma vez... Ainda tinha... Faz tempo isso. Tinha os CDs. Ele tinha todos os CDs do Ronaldo Viola e do João Carvalho. Que legal. E a Viaje de Fora Longa ele colocou todos. Ele sabia todas as músicas. Ele falava, não, você tem que conhecer tudo deles porque é muito bom. Eu não imaginava que o Marrone gostava de moda também. E foi... Eu conheci a maioria das músicas do Ronaldo Viola aquele lá do B por conta do Marrone. Que legal, cara. Que gostava muito. Você ouviu bastante, né? Sim. Tem muita coisa também da sua voz que você fala, pô... Lembra. Pegou a inspiraçãozinha ali do... Do Ronaldo. Do Ronaldo. Você... Você passou por cima aqui e falou dos projetos novos. Agora, se você tem três exatamente que você volta a rodar quando a coisa voltar ao normal. São três. Tem um com o Jades e o Jadson. Isso. Tem um com as modas. Tem um com o show mais acústico que é Viola, Violão e Só Sanfona ou Viola, Violão, Sanfona, Percussão e Contrabaixo. E aí tem o show com banda, né? Completo. Então, pô... Essa volta da pandemia volta o João que a gente conheceu lá atrás, é isso? Volta. E tudo resolvi... E, tipo assim... Estou dando muito ênfase para esse show acústico porque, tipo assim... É uma parada muito gostosa de fazer. Porque... Tipo... Você não tem que seguir VS ali. Não tem que seguir nada. Você canta... Eu estou cantando uma moda aqui e eu acho que não... Não, essa daqui não vai rolar agora. Eu vou lá na última moda e eu tenho três folhas de repertório, assim. Sabe? Dá mais de... Dá três horas de show, né, Davi Lúcio? Aí se eu estiver animado, eu canto tudo. Se não, eu canto duas horas. E ele está junto com você? Tá. Na banda? É. Principalmente nesse show acústico, ele faz junto. Que aí é eu na viola, ele no violão e na voz e mais o Gaiteiro junto. Para quem gosta das modas, é... Agora eu vou falar uma coisinha. Vamos para o lado do fã aqui? Porque eu conheço bastante das suas composições, do João Carreiro Capataz. Eu acho a Casinha Verde uma música que caberia no repertório de grandes duplas lá de trás. Eu sempre achei. A gente discute um pouco dessa música aqui. Eu acho. E aí eu fui procurar e vi que a música é uma história real, né? Não foi uma criação. Se você via, o Reinaldo era um vizinho seu. É isso? O que você contasse? É, na minha morada em Rio Preto, como eu não sou um cara muito sociável... Ronaldo ou Reinaldo? Reinaldo. Reinaldo. Eu não sou um cara muito sociável, então eu ficava só lá no condomínio onde eu morava, né? E os amigos que eu fiz realmente foi a Tereza, o Reinaldo e um ou outro vizinho ali do condomínio. E o condomínio é um condomínio que tinha umas casas mais simplesinhas e tinha umas mansão também, sabe? Era meio mesclado, assim. E era uns terrenos meio grandes lá que eles falam terreno de chacra, que é terreno de dois mil metros quadrados, assim. E a Tereza e o Reinaldo... O Reinaldo é jardineiro e limpa as piscinas do condomínio de algumas casas. E a Tereza ajuda ele na parte de jardinagem, de cortar grama, essas coisas, né? E a casinha deles é uma casinha verde, realmente pequenininha. Só que sempre estava cheio de gente, sempre tinha uma energia muito boa lá dentro, todo mundo do condomínio adora eles. Eu estava lá direto, nunca vi eles falar não pra nada, pra poder ajudar alguém dentro de um condomínio. A Tereza, ela vai de coroinha, porque lá dentro do condomínio tem uma capelinha lá que reza missa todo domingo e ela vai de coroinha, ajuda, você entendeu? O Reinaldo canta no coral da igreja, eu quando dava pra eu ir, eu também ia e cantava com eles, sabe? Então é bem bacana. E aí foi, eu peguei e fiz essa música pra eles, a Tereza e o Reinaldo, que se chama Casinha Verde. E aí desse dia pra cá, eles nunca mais pintaram ela de outra cor mesmo. E a Casinha era verde mesmo. Verdinha, é. Tá de verde. Reinaldo Palmeirense e Vergonha é igual o Ninho, né? Eu gosto muito dessa música, algumas anotações, eu gosto muito da versão do Pergunte a Ela, uma vez eu te enchi um saco no show, porque não tava no show a música, mas tem que cantar. Pergunte a Ela, que é do Pião Carreira e Zé Paulo. Zé Paulo, mas a composição eu acho que é Moacir Franco, hein, mano? É mesmo? Te juro. Tô tentando trazer o Moacir aqui, tá uma batalha, mas vai rolar. É do Moacir essa música? Puta de um artista, eu acho que é, mano. Não tenho certeza não, mas acho que é. Pô, que eu adoro, eu adorava essa música. Aí vocês regravaram, foi difícil uma regravação ficar... Não vou falar que é melhor, porque senão, pô, que absurdo falar, mas é tão boa quanto. E a... Qual que foi a outra? Pergunte a Ela, que era muito boa. E a do... Da Jardineira. Sonho de Caboclo. Sonho de Caboclo. Que é demais a versão de vocês. Pô, eu adorava aquela versão. E tem uma coisa que é muito interessante, que o pessoal gosta muito, e eu também gosto muito, que é a história das músicas. História de composições. Certo. É... O que essa moça fez aqui? Cadê? Tem dono nessas músicas? Era uma história que você estava vivendo? Ou que alguém te contou e você transformou em música? Não. É que, tipo assim... Volta pro meu coração? Não, cara. Eu sempre tive essa parada de escrever esse lado doído, assim. Que até, pô, no comecinho da carreira teve um cara que falou pra mim, assim, que eu, tipo, eu nem tinha sofrido por amor, vamos dizer, né? Pô, João, mas as modas suas doem, véi. E aí eu falei, mas como assim? Ele falou, não, cara, é profundo, assim, sabe? Eu sinto uma dor na hora que canto as modas, assim. Me dói a moda, sabe? Então, tipo, eu sempre tive isso de escrever, mesmo sem estar passando por aquilo, e conseguir passar esse sentimento, assim, que, pô, o cara tá sofrendo mesmo, entendeu? Era inspiração, só a história que você criava. O Pra Acabar foi o maior hit que você acha que saiu do nosso... Porque muita gente conheceu o Pequê do Goiás. Até quem não conhecia o João Carreira e Capataz, essa música extrapolou alguns limites. É o maior ou não? Você põe algumas lá de trás como maiores? Cara, eu não sei, porque, tipo, assim, eu não sei te medir, vamos supor, é Pra Acabar, Volta pro Meu Coração, Preface, e o que essa moça fez aqui, tipo assim, sabe? E até Bruturrusco também, porque foi uma música trilha de novela, né, mano? Então, eu acho que, tipo assim, essas aí, eu acho que é meio pareia, sabe? O Pequê de Goiás, o Pequê do Goiás, você tava com esse termo na cabeça pra fazer uma música? Foi a partir disso? Cara, é tipo assim, isso é um ditado muito velho, já que o povo usava, né? Eu acho que os goianos até têm raiva de mim, porque como que o trem tava ali na boca deles, e eles não fizeram, né? Porque todo mundo, eu sempre escutei, é, rapaz, mas é pra acabar mesmo, hein? Eu falei, pô, já tenho ditado e os caras nunca fizeram moda, né? E aí eu fui nessa, e aí veio de fazer, é pra acabar com o Pequê do Goiás. Aí eu pensei, falei, pô, mas vou ficar falando só do Goiás também, aí não vai rolar, né? Aí eu falei, o que que é característico de Minas? É queijo. Falei, é pra arruer todo o queijo de Minas, é pra matar logo, pra beber todas as pingas do Brasil, é o paixão que eu sinto nessa menina. E aí a música foi saindo e tal? Foi. E foi impressionante que, aquelas músicas que saem e fazem sucesso na hora, né? Foi muito... Ninguém teve que entender a música, ela já chegou. E pra mim foi muito massa, porque tipo assim, a viola chamando na cara mesmo ali, sabe? Ixi, eu como fã de viola, eu fiquei felizão. Mas é engraçado, porque é uma viola mais roqueira, né? Barulhenta, né? Sim, sim. Mas tipo assim, começa ela sozinha, né? Aí canta um refrão inteiro, aí depois entra a banda pesada, com drive, com tudo e... Você ouviu aquela escola mais do Almir? Fez parte? Ou faz parte? Não, cara. Eu não sou um cara que escutou muito nem Almir, nem Renato. Tipo assim, eu vim conhecer mais o trabalho deles, mais velho assim já, sabe? Como eu te disse lá, antigamente eu era muito bitolado em Tchão. Em Tchão. É, em Tchão e o povo do cantar grave. Aí depois, com essa praia de querer me mostrar como compositor, vamos dizer assim, eu tentei escutar de tudo, né? Pra poder ver se abriu o leque na parte de escrever e melodia. Tem música com os outros, composição sua? Que você passou e acabou sendo de trabalho? Não, cara, eu sempre acabei dando prioridade pra mim as modas, entendeu? Que era bom você gravar. Aí os outros pedem assim, ah, você não tem moda pra dar pra mim? Eu falo, mano, eu não vou te mentir, porque as boas eu guardo pra gravar. Se eu for mandar pra você, vai ser mais refugio. Vai que faz sério, você vai ficar com raiva de não ter gravado. Depois. Você não bebe há quantos anos? 14. 14 anos. Nada de álcool. Nada, nada. Eu me lembro de um show seu, você me contou, já faz muito tempo que eu não bebo. Foi uma escolha por um comportamento ruim que você tinha, é isso? Falando em português. Ai, eu me libertava bem, viu? É que hoje eu melhorei bastante, cara, fazendo terapia e tudo, mas assim, eu era um cara muito tímido, muito tímido mesmo. E a pinga me dava asas, né, mano? E eu queria voar. Então, eu bebia muito. Por exemplo, teve uma passagem de um show que, na época, a gente fez lá no Mato Grosso. Aí, a gente acabou o show, dormimos na cidade, aí tinha, ia ir pra outra cidade que eram uns 200, 300 quilômetros. Aí, os cara acordou cedo e eu não queria acordar que já estava grilado que eu queria dormir, eu gostava de dormir pra caramba quando bebia, né? E aí, acordou e tal, e o Matão estava lançando aquele disco com o Isaac, lembra? Cara, e começou a tocar aquela música no carro lá, e tinha um litro de uísque dentro do carro, e eu não era bebedor deste lado, eu não gostava, eu gostava só de cerveja. E aí, como eu já estava meio grilado e apaixonado com aquelas modas lá, eu peguei e falei assim, pro cara que estava junto, você é parceiro? Ele falou, sou. Aí, estampamos aquele litro, pra chegar de uma cidade na outra, nós já secou ele, né? Aí, chegou lá na cidade, falei, o esquema agora é não parar, velho. Vamos passar ali no mercado agora, comprar mais umas duas caixinhas, e vamos aguentar até na hora do show. Nossa, é virado. Isso era duas horas da tarde, né? Tipo assim, aí chegamos, compramos essa cerveja, mais umas mortandelas, um trem lá, pra ficar comendo no quarto do hotel, e fomos bebendo ali, bebendo, e fumando, na época eu fumava também. O contratante chegou lá, eu estava só de zorba, bêbado, cigarro e latinha, tudo dentro do quarto, aí o cara falou assim, mas é esse aí que vai cantar? Falei, é, não, ele fica bom, daqui a pouco ele recupera. Ele toma um banho ali, ele fica zero. Beleza, fomos pro show, cara, chegou lá no show, e aí eu já estava meio assim, quase dormindo, e aí cantamos uma moda, o povo não bateu palma, nada, cantou outra, aí eu falei assim, quem gostou dá um grito, nada. Aí cantou outra moda, eu falei assim, quem não bater palma tem a mãe nas ondas. Ninguém bateu palma. E na época lá em Cuiabá, tinha uma zona que chamava Sexapil. Aí eu falei assim, é, acho que a gente vai ter que mudar o nome dessa cidade pra Sexapil, que o povo mora tudo é lá. Só foi piorando as coisas. Só foi cagando em cima de cagado. Resumindo, acabou o show, o povo queria até bater em nós, e nós nunca mais voltamos nessa cidade pra cantar. Então eu preciso ficar sem bebê mesmo. A decisão não foi à toa, não foi de graça. Tem você, compositor de tanta música, eu citei as mais famosas, eu sempre peço uma indicação de alguma música sua que não é tão famosa, mas que você acha que devia ter uma atenção, o cara que gosta de moda, procura essa música minha que eu acho que vale a pena. Papel em Branco. Papel em Branco? Qual que é? Eu acho ela linda a moda. Quer que eu cante? Pode cantar um pouquinho. Quero te doar meu coração se você quiser assim. É do lado B. Do lado B. É verdade, eu lembro dela. Ela não fez tanto sucesso, mas é uma música que bastante gente entrou em casamento com ela. É que também, aquele disco era difícil destacar, porque um atropelou a outra ali, que também é sua falta de noção com o número de música. E vai acontecer isso novamente agora. Não é tudo, vai um monte. Vai, mas assim, igual eu te disse, como hoje a gente tem essa possibilidade de estar soltando single e tal, eu acho que a gente vai soltar um pouquinho mais devagar e aproveitar que tem todo esse material e esse trabalho e ir soltando devagarzinho e a gente vai ter bastante coisa aí para poder estar alimentando. Não, é muito bom, você tem, esqueci de perguntar, não toca na minha vitrola, é uma música, é engraçada, que eu falo que o meu avô gostava, porque você brinca o negócio do brinco de argosa, não tem nada contra, mas não ouço. Não, é, exatamente. O tanto que é uma brincadeira com os outros, quanto que é a verdade? Cara, a minha parte de verdade, assim, de cutucar que a nova, a galera, vamos dizer, o sertanejo universitário, é que é tipo assim, é a defesa da música, sertaneja mesmo. Porque o que que fez a gente ser cantador? É escutando um Mato Grosso e Matias, é um Tião Carreiro e Pardinho, é um Chitãozinho e Chororó, é um Zé de Camargo, então tipo assim, a gente foi um sertanejo, né? Então a gente, eu acho que beleza, você está ganhando dinheiro, você está fazendo sucesso, mas pô, qual que é a sua raiz? Eu acho que tipo assim, mesmo que você faça o comercial, dá para você bater continência para o negócio que te fez ser cantador mesmo, entendeu? Dá para você deixar de lado um pouquinho às vezes o dinheiro e ter o apreço da sua verdadeira paixão mesmo, vamos dizer, né? Você, eu notei aqui, você acabou contando antes de uma das loucuras que você fez, o seu comportamento nesse show, não foi dos mais elogiáveis? Foi um pouco problemático? Eu lembro de algumas histórias que são, não tem como contar aqui. Vamos abafar, vamos lá. Eu me lembro de uma vez que eu lembro uma vez que vocês iam ser processados e aí eu estava no UOL, no UOL do Portal de Notícias e aí o UOL me falou assim, eu estava jogando bola, o UOL falou, você não consegue um depoimento do João Carreiro? Aí eu falei, ah, ela vem, né? Aí eu mandei, fiz a pergunta, o que você respondeu para mim era muito pior do que... Eu lembro, mas vamos deixar para... aí eu falei assim, olha, eu não consegui falar com ele. É muito pior. Aí eu tive que mentir, eu falei, não, gente, ele não está afim de falar. Eu lembro. Aí na época, você trabalhava com o Léo, o Léo me ligou e falou, ô, você não vai soltar isso, né? Eu falei, não, nem pensa em soltar, você está louco. Estou jogando bola aqui, não vem com essa. Então, foi a melhor opção, a melhor decisão, só parar de beber, porque não dava para fazer aquilo. E o pior é que aquilo que eu já respondi, eu dava som ainda. Você vê que eu não tenho muito remédio. Eu vou esperar daqui uns 30 anos vou de entrevistar e contar essa história. Aí eu conto a resposta que você está no meu celular até hoje. Não dá para responder. Não, moço, rapaz. É, não tem limite. Mas eu achava que isso, tirando o fato da resposta que eu não vou contar qual foi, mas o seu negócio de afrontar e depois de cutucar sempre foi muito característico da dupla, das letras, né? Vocês nunca desrespeitaram nenhuma dupla nova ou nenhum assunto que fosse, mas sempre gostava de dar uma cutucada ali que acabava rendendo muito. É, mas é que, tipo assim, a gente... É que, tipo, é muito forte essa influência do Tião, né? De... Porque... Eu até analisando o Tião um tempo, eu pensei assim, pô, mas se a gente for ver mesmo, o Tião era um pão no cu do caralho se a gente for ver as letras, né? Mas não só ele... O violeiro tem essa tradição do eu sou melhor, né? Então... Foi durante muitos anos isso. Mas eu acho que é, tipo assim, por conta dessa... Porque foi uma coisa que o Tião pregou, claro que em cima das letras do Carreirinho e de outros caras, que, tipo assim, porra, né? Eu sou o cara da parada, né? E aí, tipo, tem um monte de moda que, tipo assim, aonde eu canto o outro não chega, e pá, pá, pá. E eu tenho isso comigo, essa influência, entendeu? E tem até moda que eu vou estar... Que eu vou estar lançando aí no disco, que é pedrado também. É muito bom isso. Mais bem. Você chegou a participar de encontro de violeiro? Cara, eu nunca fui, assim, pra participar de concurso. Entendeu? Agora, assim, me apresentando em encontro de violeiro, eu já fui. Então você conheceu a galera toda? Mesmo das antigas? Conheço. Conheceu a turma, tudo? E sempre foi muito bem tratado, bem recebido? Sim, sim, sim. Porque é engraçado, porque todo mundo acaba se dando bem, mas nas letras dão, né? Às vezes o melhor é sempre ele, né? Não ele, só o Tião. Tantas pessoas que escrevem. Exatamente. É que, tipo assim... Sou bonzão. É, mas eu acho que, tipo assim, pelo menos a galera da viola já entende que isso é... É mais um jeito de se gabar, vamos dizer, escrevendo e cantando, do que tá ofendendo outra pessoa, entendeu? Sim, é quase o desafio ali, né? É. O negócio que tem em outras músicas também. Acabou... Eu tô lembrando da resposta que você me deu aqui. Mas eu não dava, né? Depois você conta pro Ninho. Eu conto. Um dia eu vou contar isso aqui ainda. Não, moço, faz isso não. Daí a gente já volta, acaba a carreira de uma vez, já volta. Eu até pergunto, eu até esqueci, cara, o que eu ia perguntar, que eu até perdi aqui. Não, eu ia falar de música. Você falou do Papel em Branco, você cantou um trecho aqui, inclusive tem uma música chamada Papel em Branco também, homônima da Rogério Regiane, que é uma música da Fátima Leão, que é demais a música também. Eu acho que eu já ouvi já. Que ela canta demais a Regiane também, que nem o irmão também e tal. Eu ia pedir pra você uns trechinhos, vou abusar da sua vontade, porque tem gente que não gosta de cantar sem o violão ou sem a viola. Você canta de qualquer jeito, né? Você não tem muita coisa. Eu sou desafinado com qualquer um, então vamos embora. Eu queria que você cantasse um trechinho de alguma romântica, alguma que você prefere, ou o que essa moça fez aqui, ou o Volta pro Meu Coração. Pode ser, cadê? Pode? Cadê, pô? É muito boa essa música com participação do Matão Grosso Matias. Que o Matão, pra mim, é um dos caras que mais canta. É demais, né? Eu sou apaixonado, apaixonado na voz dele. É bonito falando até. Ele veio aqui e você fala, pô... É... É... Precisa atenção nele. Como chama aquela música que você gravou com o Rio Negro? É, Sete Sentidos. Nossa, que bonito, né? É minha e do João Vitor, aquela música lá. Do João Vitor, de Rio Preto ali? Isso. É, o João Vitor, sim, claro. Que cantou com o filho do Felipe. Sim, da dupla ali. O... Claro, pô. Foi muito pra lá que você cruza os nomes, você confunde os nomes. Essa música também era muito bonita. E... Até perdi aqui, eu tenho que parar de rir, do... Esquece, caralho. Eu queria... Essa do Rio Negro era muito bonita. Eu queria só lembrar a quem, como eu falei no começo, essa conversa tá na Deezer pra quem quiser ouvir. Eu não sei como é que funciona o palavrão, eu não sei se eles vão tirar os palavrões ou não, aqui eu deixo. Até o YouTube reclamar, eu deixo na Deezer, provavelmente eles vão colocar por uma questão de educação, mas quem não... Quem não tem Deezer, baixa ou vai atrás, eu vou colocar nos próximos vídeos aqui, vai ter um QR Code, vai ter alguns links aqui pro pessoal poder ouvir. Muita gente ouve viajando, até recebi uma mensagem de um cara que falou, cara, eu tô assistindo aqui no caminhão. O cara tava na Bolé viajando, assistindo, aí três do Creone. Falei, porra, legal pra caramba. Até pediu uma foto pra ele, não me respondeu mais também. Mas eu mandei a mensagem pra ele e agora dá pra ouvir. Pela Deezer, dá pra baixar, fazer o que quiser. Ali, eu queria muito te agradecer, faz tempo que eu quero conversar com você aqui, mas acho que você veio num momento muito legal, porque a gente... eu tô tentando aqui fazer uma escala, um gráfico. Alguém das antigas, alguém mais novo, um cara universitário, um cara da viola. Eu me enquadro no que aí? Cara, não sei, cara. É meio que... Não sabe nesse meio do caminho. É isso aí, sou eu mesmo. Você é novo, mas a cabeça tá lá atrás, só que também não tá lá atrás, porque você... Você gravou roqueirinha. Você fala, cara, você gravou um lambadão, é lambadão que chama? Lambadão Coiabana. Então você fala, pô, é uma outra cabeça. Eu já falo isso aqui bastante, já escrevi sobre isso, que você tem todos os elementos de artistas que... De um doido. Isso. Resumindo, de artistas que vão marcar na história por muito tempo. Eu acho que a sua carreira com a dupla foi muito grande, mas ela é só uma parte do que vai ser ainda. Eu acho isso mesmo. Obrigado. E a sua doideira, assim, de uma parte da vida, isso não tem nada a ver com a depressão. Para as pessoas não confundirem que doença é uma coisa, o comportamento dele não tem nada a ver. Ele é meio maluco mesmo, sempre foi. Eu te conheço faz muito tempo. E... maluco e escreve muito e tem um... Acho que é um pouco de ousadia também, né, Marcos? É, de enfrentar, de fazer uma música no meio do universitário que não tinha nada a ver com o universitário. Pegar o Tião e transformar numa coisa para uma festa de faculdade, sem se render ao que estava acontecendo. Então, acho que tem muita coisa boa para vir ainda pela frente. Fico feliz que você está voltando com mais de oito shows, né? que você parou com essa ideia de tocar pouco e muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado eu, Piúnti. Papai do Céu te abençoe, te dê muita felicidade aí que sempre vai abrindo os seus caminhos. Você foi sempre um cara muito ponta firme na minha carreira aí e faz parte da vida de todo sertanejo aí, com certeza, que desde quando você começou a trabalhar, você agregou muita coisa para a nossa música sertaneja. Como eu sou egoísta e penso em mim, eu vou pedir para você terminar cantando o refrão do Pergunte a Ela, que é uma das músicas que favoriza a minha vida. Aquela que ninguém usou. Muito obrigado. Obrigado eu, mano. Valeu. Deus abençoe, tudo de bom.